Versão Brasileira, Herbert Ischi Cadê o Lili cantor, viado? Porra! Caralho! Vou te daria o pago, meu irmão. Se não fosse o Negresco, nós não estávamos libertários. O Negresco é uma coisa do óleo. Aliás, nem eu tô de óleo, agradeça a mim, que eu dei uma pancada na cabeça do Negresco, ele virou esse óleo aí e resolveu tudo. Mas depois tive que dar outra pancada aí, porque o óleo é chato pra caralho e o Negresco é maneiro. Ah, aí ó, desenvolveu uma reta. Tem duas coisas, Nandinho. Só rápido, gostei desse bagulho. Agora eu vou te daria o pago, agora chegou a hora boa que a gente vamos dividir o produto do roubo, tá ligado, hein? Aqui ó, sacão de pipoca doce pra tu diguidinha, moleque, tem uns 3 quilos aí, ó. Um sacão de pipoca salgada pro Nandinho baleia, moleque. Ó, com bacon, com bacon. Ah, como eu gosto. Da manteiga. Um latão de óleo pro... Pra mim mesmo. E aqui tá um saco de pipoca, que aí tu vê o que que tu faz aí, ó. Vai nos milhos aí, tu planta, fica no cu, vai fazer. Que engraçado. Ah, guarda pra tu aí no bagulho. Olha eu, Marquinhos. Mano teu papo. Primeiramente digueidinho, segundamente, tava pensando aqui. Não era mais fácil a gente ter roubado o dinheiro do pipoqueiro, não? Amorão. Amorão. Tem que pensar em tudo isso ali, hein. Pra que que tu queriu o dinheiro, animal? Pra comprar comida. Isso tá na tua mão o quê? Comida. Então eu só pulei uma etapa, animal, viu? Tem que pensar pro todo mundo aqui, mas... Tem que se esforçar lá, mano. Porra, tem que se ligar, irmão. Não, mas não. Tu é sinistro mesmo, chat. Tu é sinistro. Por isso que teu patrão, por isso que teu nome é Martelo, Martelo Poderoso, Martelão, Martelô. Martelo. Martelo. Martelo, Martelão. Tem uma palma na mão. É o bonde. Aí, vou dar o papo, cortei, eu dou homenagem, cortei a gente da manilha, me lacrimejei aqui, só que acontece. Mandar o papo pra vocês aqui, que meu nome nem Martelo é, tá ligado, é apelido, né? Caralho. Caralho. Eu nunca acuderei pra vocês não, mas é essa porra mesmo, é apelido, mas não é meu nome. Caralho, pratão. Que teu nome é Martelo então? Trabalhava na obra? Porra, mais ou menos. Eu acho que eu tava achando pra vocês aqui, mais ou menos isso aí, da igreja, o que acontece? Antigamente, eu tinha outro comparsa, que era o Fiapo. Ah, eu lembro do Fiapo. E a gente, antigamente, era da igreja, né? Aí, na época da igreja, eu era obreiro, tá ligado que fazia o quê? A pregação da palavra. Eu era conhecido como Martelo de Jová. Dá pra respeitar a coisa do senhor? Dá, pô. Foi só um lápis. Beleza, então. Continuando. Aí, nessa época, era eu responsável pelo dízimo, tá ligado? Só que sabe como é que é. Não é malandro perto do dinheiro, viado? O bagulho sumia do nada. A mesma coisa é botar batata fita na frente de gordo, já era. É bagulho, capô. Porra do nada, né? Mas aí, Martelo, na moral, tô com uma dúvida aqui. Explana pra galera então Tô nome verdadeiro, meu parceiro. Tô nome verdadeiro é Felipe, viado. Porra, não é lindo. Tá ligado? Só que porra, porra do Fiafo me esplanou, tá ligado? Fiquei manchado na pista aí e tive que trocar o nome aí. Botei martelo. Caralho, Bradão. Tem que ficar até tipo super-herói, tá ligado? Só que do mal. Tipo Mulher Maravilha do crime, tá ligado? Caralho, meu. Cadê o respeito nessa porra? Abriu a janela e foi embora? Subiu pela chaminé? Eu, hein? Vamos respeitar aqui a parada, hein? Foi mal, Bradão. Foi mal. Ô, Dígida, aproveitando que o assunto tá na roda aí então. Teu nome, qual é? Meu nome não tem história legal igual a tua não, tá ligado, Martel? Meu nome é só abreviação. De Diego Dionísio. Dionísio. Tá rindo de quê? Tá engraçado, Dionísio. Tá rindo de quê? Ô, parou, 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 parou. Dígida, dígida, dígida. Namorão mesmo, faltou respeito da tua parte aqui agora com o moleque. Pô, se o nome do moleque é Dionísio, porque a mãe dele quis botar Dionísio, e é máximo respeito pra mãe. Tá ligado? É igual na Índia. Na Índia não respeita a vaca. Não mata a vaca. Aqui também a Índia não respeita a mãe. Ninguém mata a mãe. Porra. Desculpa, chefe. Foi mal. Pô, na tua casa, Nandinho, teu nome não é Fernando? Dirão não respeita o bagulho? Tô pronto. Meu nome não é Fernando não, chefe. Meu nome é Edmilson. Tá varrindo, chefe? Você acabou de falar aí. Ah, vaca mãe é sagrada, escaraca. Arma na minha cara e vai ficar rindo do meu lado. Que tá? Tenho certeza que tem um maravilhoso motivo pro teu nome vencer. Sente nisso. Eu acho o maior fado de respeito aí do senhor. Caralho, então por que Nandinho Baleia então? Não, então. Porque onde eu morava tinha muito enchente. Aí ficava os buracos lá da rua cheio de água. Eu gostava de ficar nadando. Aí ele ficava assim, olha lá a baléia nadando. Olha lá o Nandinho Baleia, Nandinho Baleia. Nadinha e ficou Nandinho. Isso aqui é... Debra amarela que tá rolando ali. Uh! Tá... Que que é ali? Ah, quero saber eu... Por que meu nome é Negresco? Ih... Aí chegou. É... Isso aí, isso aí. Vamos deixar Guedes então, né? Melhor deixar pra pula. Vamos pular. Vamos comer pipoca? Vamos comer pipoca. Acho que o moleque merece saber, mané. Pô... Falando assim, o jeito de Guedin falou realmente, né? Porra, geral sabe do bagulho. O moleque não sabe. O moleque é fechamento nosso, porra. Mamãe, amor. Eu faço isso pelo bem do moleque. Não, eu tô ligado, mas porra... O moleque cresceu já, né? É, porra. Já tá... Tá na atividade. É isso aí, meu. Conceito pra caralho. Ih, qual foi? Gostou a mandada, hein? Qual foi, Pratão? Por que que eu não posso saber do bagulho? Ó... Não vai bolar comigo, né? Hum... Qual foi? Sujeito homem no bagulho, Pratão. Jamais... Eu sofri dessa porra pra te proteger. Obrigado. A gente te encontramos... Sei lá, Leandro. Tem uns... 4 anos, 5 meses e 32 horas atrás. Isso, exatamente. Exatamente. Ok, ok. Ok, senhor. Só um instante, deputado. É que eu tô me sentindo meio mal. Eu já retorno à ligação já pro senhor. Abraço. O que tá acontecendo? Acho que o açúcar caiu de dentro novamente. Tem um biscoito aqui. Pode levantar o açúcar. É. E aí, vemone? Em moral, caiu na cachaça, viado. O bagulho tá ali jogado avança, hein? Primeiramente, diguidinho, e seguramente? O maluco deve ter caído fedendo o martelo. Mas na moral mesmo, rapaziada, o maluco essas becas aí deve tá cheio das grana, né não? Tá aí caidão de bobeira, mas faz o quê? Sinta meu, moleque. Sinta meu. Aí, moleque, gravatinha vai ficar como? Na becante. Ah, se calça tá em mim. Forrou todas as bolas do viado, moleque. Porra, maneiro, cara. Ih, caralho, comida. Demorou, viado. Peraí, peraí, peraí. É o olho grande, é o olho grande. É o olho grande, cara. É o olho grande, cara. Caralho, tem um ok-dete, viado. Ai, que doendo quengo. Caralho, porque eu tô pelado, viado. Caralho, quem são vocês? Ih, quem são vocês? Verá como é que tu fala, meu parceiro? Quem são vocês? E aí, meu bagulho, meu irmão? Na moral, aqui o patrão é nós, meu compadre, tá ligado? Aqui quem manda é nós, bonde no martelo, meu parceiro. Quem faz as perguntas é a gente mesmo, tá ligado? Ai, porra. Quem é você, no caso? Não sei, eu não lembro de mim. Caraca, tô ligado nesse bagulho que se me enotar, mané. Qual foi? Isso aí é mal de parça, tá ligado? Meu avô, Sérgio, o piroca teve esse bagulho. A pessoa esquece tudo dos crânios. Pô, chefe, mas na moral, o maluco tá aí caidão aí, peladão aí, com mal de Parkinson na cabeça. Pô, nós não pode ficar com ele não, hein? Tu tá maluco, porra? Tu é piroca na tua cabeça agora? Tá doidão? Porra, meu parceiro, na moral, é outra boca pra alimentar, meu irmão. Tu vai levar essa porra pra passear depois? Vai dar água? Porra, claro que é porra. Porra, tua boca já é nervosa, botar mais uma, compadre, não dá não, viado. Mas você fica falando aí toda hora, ah porra, nós não é quadrilha, porque nós não é quatro, nós é três, nós é dupla, nós é dupla de três, dupla de... Porra, agora é que oportunidade. Porra, falou tudo, mano. Aí o menor é magrinho, deve ser ratão na fuga, tá ligado? Porra, deve correr pra caralho, moleque. Isso aí corre pra caralho, esse malto magrinho assim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Descensou isso daqui, demorou. Por favor, parou a Fabrice. Não é aí, meu nome? Quer vir com a gente? Hum, claro, né? Porra, moleque, tamo junto, porra! Agora sim, porra! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, que nem é assim não, não é assim não. Ajoelha. Qual é o martelo? Vai fazer essa parada aqui na rua, mané? Com a moral de Guidinho, pelo amor de Deus, trinta anos de curso, essa porra é pro batismo, porra! Ah, eu esqueci, porra. Tá maluco? Te doi no porradão. Olha aí, pelos poderes a mim concedido, pela Berenice cuspidora de bala, sempadora de almas, eu te declaro... Me dá um vulgo aí, viado, me dá um vulgo aí, porra! Que vulgo? Porra, negresco! Porra, esse bagulho mesmo, mané! Aí, gostei, negresco! Aí, eu te declaro negresco! Bate do borde do martelo, pode levantar! Aí, porra, tal, tal, tal! Olha lá, moleque! Mariu, pratão! Já gostei da reverência! Ai, quer um dos coitinhos, mané? Meu ombro vai comer você mesmo, porra! E essa é a história de como a gente encontram você, tá ligado? Tu tava lá naquele chão, com a roupinha chique, com certeza era um cara letrado, tá ligado? Acho que é por isso que quando tu bate a cabeça no chão, tu fica inteligentão aí. Negresco! Ah, moleque, tá de sacanagem dormindo aqui no meio da história, porra! Eu, hein? Foi mal, pratão! Tô cansadão! Fiquei de prantão, pô! Tô viradão! É, foi mal... Porra, meu parceiro! Tô aqui gastando meu português, contando como é que a gente te encontrão, e tu aí dormindo, porra! Foi mal, pratão! Qual foi? Foi mal, pratão! Na moral, qual a última coisa que tu ouviu que eu falei aqui? Que tu se lembra? Com licença, pratão... Cara, negresco! Rala, rala, rala! Rala na minha frente! Eu não me irritar contigo, na moral, tô enche de tiro! Porra! É bom esse moleque aí não saber que ele é rico e endinheirado, tá ligado? De repente vai fechar com o maluco errado aí, se é pra fechar com alguém, fecha com a gente! Hum, então quer dizer que eu era rico e inteligente? Hum, preciso dar um jeito de falar com esse óleo, na moral! E é nessa rua tranquila de um bairro residencial do Rio de Janeiro que mora Epitácio Pena, um jovem de 30 anos que diz ter visto um embate alienígena. Vamos ali, na casa dele... Só um instante, John. Ah, bem, esse aqui mesmo, o número está correto. Vamos tocar a campainha e... Será que ele está em ca... Ah, olá! Você está bem, Epitácio? Ah, tudo bem. John, cuidado com o degrau. Vamos. Sim, sim, muito obrigado, Epitácio. Esse aqui... Epitácio nos recebe em sua humilde casa e, apesar de sua aparência grotesca, Epitácio é dono de uma coleção enorme de itens muito pitorescos. Esse aqui, no caso, eu achei na Serra do Petrópolis. É, eu estava lá na Serra do Petrópolis quando eu ouvi um barulho... BUM! E eu vi isso aqui no chão. Após um café feito pelo perturbado rapaz, conquistamos a sua confiança para começarmos nossas perguntas sobre o acontecimento que ficou conhecido como... O caso de Grumari. Ah, uma delícia, realmente. Mas vamos ao foco da entrevista. E o que exatamente você fazia naquela praia deserta numa segunda-feira? Eu estava coletando material para minha pesquisa sobre correntes simétricas do hiperespaço. E em qual momento você notou estar no meio de uma batalha intergaláctica? Eu estava lá no meu trabalho quando, de repente, eu vi um clarão. E eu fui diretamente para o clarão quando eu vi aquilo. Quatro seres olhando para três escopos de cabelo. Um deles... Estava com uma... Estava com uma arma. Então você viu a cara dele? Não, eu não vi muito porque eu fiquei com muito medo e eu quase me borrei. Mas eu lembro de um que eu olhei bem assim. O que estava com a arma. Com a pele um pouco mais escura. Ele tinha dois olhos enormes. Dois olhos grandes. Ardentes. Ardentes como brasa. Carrepios. Nós trouxemos um desenhista profissional. Você conseguiria descrevê-lo para um desenho falado? Sim. Eu nunca vou esquecer aquele... Olhos. Pode entrar, Mike. Vem. Epitácio descreve a besta-feira com uma precisão arrepiante. Os olhos esbugalhados parecem ser uma característica marcante do ser extraterrestre. Finalmente o nosso desenhista termina e o resultado é impressionante. Então foi esse ser que você viu naquele dia? Esse! 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 Ah, então vejam vocês aí de casa. Temos um retrato falado finalmente da besta-feira que anda aterrorizando as praias. Olha ele aí, ó. Meu filho? Pô, na moral minha, vou ter que dar um jeito pra falar com esse tal de hora aí, mano. Pô, tá foda, mano. Hum, já sei, filho. Eu vou escrever um bilhete pra ele, certo? Depois eu vou bater de cabeça e tá feito, filho. Hum, quem falou que esse tal de hora é inteligente? Eu sou mais rico. Hum, querido óleo. Não, querido não. Pô, bagulho de pra bici, pô. Rechamento óleo. É, assim tá bom. Você não me conhece. Meu nome é Negrisco. Quero tocar um olhar contigo frente a frente. Me encontre na pracinha às 20h. Assinado... Negrisco. Hum, será que ele vai entender minha letra de analfabeto? Negrisco. Negrisco. Quem tá aí? Negrisco. Qual foi? Quem tá aí? Negrisco. Negrisco. É tu, Squash? Espelho. Espelho. Me desculpe, Squash. Quer vir buscar meu pé? Me traga o espelho. O espelho é a chave. Espelho. Aqui, Squash. Olhe no espelho. Olhe no espelho. Olhe no espelho. Olhe no espelho. Qual foi? Quem é você? Nossa, finalmente. Achei que nunca fosse e consegui falar com você pessoalmente. E olha lá, qual foi? Tu tá onde? Dentro de você, né? E dentro de mim? Oh, caramba. Qual foi? Tá mandado, filho? Aqui é mão única, filho. Só sai. Não, meu querido. Hum, qual foi? Me chamando de querida, caralho. Tem o maior bagulho doido mesmo, hein, moço? Viu lá? Para de bobeira. Não temos tempo a perder. Foi mal, cara. Mas quem quer tocar o leiro mesmo contigo sou eu, pô. Agora tu vai ter que me ouvir. Pode falar. Sou todo ouvido. O Platão já me falou tudo já, cara. Eu era rico, milionário, tá ligado? E como? Eu tava fingindo que tava dormindo, mas eu escutei tudo, pô. Eu escutei tudo. Agora eu quero saber de você, pô. Por que tu não me tira dessa pobreza? Me fala. Por que tu não me leva pra vida boa? Por que tu não me assumi logo? Esperando logo o bagulho, cara. Eu tenho família. Eu tenho pai. Eu tenho mãe. Anda, fala. Minha mãe morreu, cara. Caralho. Meus pesames, mãe. Mas não muda de assunto, não. Eu tenho mãe. É a mesma mãe, negrisco. Caralho, sarnívia. E o nosso pai também? Esse, infelizmente, não. Que isso, cara? Pô, bate três vezes aí na madeira, cara. Pô, pai é sagrado, mãe. Não o nosso. Você quer saber mesmo? Porque eu fiquei cinco anos fora de casa e fiquei puto com ele. E saí que nem um doido, sem documento e sem meu remédio de açúcar abaixo. Você quer saber? Claro. Porque nosso pai era um político corrupto. Daqueles que desviam dinheiro de creche, de comida de escola, até que ele foi preso. E a nossa mãe ainda aguentou a barra e... Morreu de desgosto. E eu, como não apoiava aquilo, fingi fazer parte do esquema, junto com um vereador. Até que tudo aconteceu. E eu estou aqui. Caralho, e a gente era o quê? Arquiteto. Projetava grandes construções no âmbito nacional e internacional. Caralho. Cara, nem sabia o que era um empreendedor famoso. Não, rapaz. Quer saber? Esquece. Preste bastante atenção em mim. Seja lá o que for... Eu só te peço uma coisa. Fique bem longe do nosso pai. Acredite em mim. Você está bem melhor aqui. Até porque... Bandido por bandido... Você está bem melhor aqui com esses... Atrapalhados. Que não fazem mal a ninguém. Hum... Meu bom dia, meu bom... Atrás de você! Alô? Esse é Oliver? Eu consegui capturar ele aqui. Consegui. Mas olha só, Oliver. Isso não vai pegar pra mim, não. Eu não me preocupar, seu Oliver. Sabe por quê? Eu pensei que ele era o ET. Por isso que eu aceitei. Se eu soubesse que ele era... Ele parece ser normal aqui agora. Fica uma penilha estibuchando, seu Oliver? Tá. Vou fazer isso pro senhor. Vou fazer isso pro senhor. É, rapaz. Parece que o papai quer ter uma conversinha de família contigo. Vamos lá. Pelardo. Pelardo. Acorda, meu filho. Pelardo. Pelardo. Acorda. Pai? Ai... O que que você tá fazendo aqui? Você manda uma história, filho. Eu tava tomando café, vendo televisão. Aí passou uma matéria sobre um caçador de ETs. Uma baboseira danada. Mas mostrando um retrato falado. E eu vi que era você. Entrei em contato com a televisão. Contratei o caçador de ETs. E ele te achou. Tudo bem que ele achou que você era um ETs, mas... Isso é um detalhe. O que importa, filho. O que importa... É que você tá aqui comigo agora, Abelardo. Você tá aqui comigo, Abelardo. Sempre usando as pessoas pra... Conseguir o que você quer, né? Filho, eu precisava te achar. Cinco anos. Cinco anos, pô. E eu achava que você tava morto. Achou errado, pai. Agora me explica uma coisa. Você não deveria estar na cadeia? Brasil, né, filho? Ministro do Supremo com uma caneta nervosa Livra qualquer um de uma encrenca. Já era de te esperar. Bom... Agora que você sabe que estou vivo, né? Passar bem. Espera, filho. Eu mudei. Essa história tá ficando cada vez mais interessante. Ah, é? Mudou? Sim, eu mudei. Agora leva uma vida mais simples. Depois que sua mãe morreu e que você sumiu, Minha vida não fazia mais sentido. Você é tudo que me resta, filho. É muito fácil falar depois de... Todo sofrimento que você fez... A minha mãe passar. Eu não acredito nesse... Sentimento... Vazio. Eu tô doente, filho. O quê? Isso mesmo. Essa minha culpa, esse meu remorso. Eu adoeci e o médico só me deu três meses de vida. Como assim, pai? Pois é, filho. Por isso que eu fiz de tudo pra te encontrar. Você é tudo que me resta, filho. Tudo que me resta. Será que... Será que... Esse teu velho pai... A beira da morte... Não merece... Um abraço do seu único filho? Ah, eu senti muito a sua falta, filho. Como eu senti falta? Vai na mão! Calma, pessoal. Ele tá comigo. Ele é o ex-deputado... Oliver de Bragança. Ele é meu pai. Caram... Pai também. Primeiramente, diga em dia. Seguramente. Porra, até o Negresco tem pai, tá ligado? Ih, confunde, diga em dia. Tu também tem pai, porra. Eu tenho padrasto. Como é que tu nasceu teu animal? Eu sou bebê de proveito, demônio. Bebê de proveito? Que porra é essa? Minha mãe, mano. Minha mãe tava doidona no carnaval, dando mole pra geral. Aí meu pai chegou nela, ela falou pra ele. Aproveita. Ahn... Aí meu compadre, o bagulho é o seguinte. Eu quero saber, ô... Negresco, óleo... Que porra é essa aí, meu parceiro? É esse maluco aí que te sequestrou? É, qual é esse bagulho? Fala no bagulho aí. O que que tá vindo no bagulho? Fala no bagulho pra gente que tô no bagulho, é. Fala aí o bagulho. É, ele que me trouxe aqui... Aliás... Como é que vocês chegaram até aqui? Ah, isso aí foi moleza, porra. O Nandinho aqui é o maior cheirador de pó de café que tem na área, tá ligado? Aí o maluco que te sequestrou, não, mano, não. Tinha o maior futunzão de café, mano. Aí foi mole pra gente rastrear até aqui, né, Nandinho? É isso aí, porra. Só no cheirinho. Bagulho mesmo no bagulho, tá ligado? Filho, filho, se você me permite, eu queria recompensar os seus protetores. Cenzinho pra cada um de vocês. Ih, moleque, você encontra, porra, eu vou rodízio quatro vezes. Dá pra ir na quentinha? Dá pra ir na quentinha pra caramba, vai ter um entregador de quentinho, doutor. Guarda esse dinheiro aí, que ninguém vai querer essa parada aqui, não. Eu vou querer, tá maluco, Martelo? Porra, pelo amor de Deus, Martelo. A gente tá levando almoço pra poder comer a janta e você, porra. Caramba, agora não me ama. Moregresco. Olha, Abelardo, sei lá que porra que é o teu nome. Esse maluco aí pode até ser teu pai, mas tá querendo te usar. O bagulho é o seguinte, olha. Quando a gente te achamos lá no chão, caidão lá. Na moral, o geral roubou vários bagulhos teus, tá ligado? Aí eu achei a porta no celular, né? Aí dei meu jeito, desbloqueei o bagulho, na moral mesmo. Procurei lá os bagulhos lá que tava lá, mané. Várias fotos, tá ligado? Vários dizeres mesmo da tua vida passada. Aí eu sou um maluco assim meio que... Curioso mesmo. Vou falar um pouquinho, não. Curioso esse bagulho. Aí curiosamente, né? Fui lá na lan house, dei uma pesquisada pra ver quem era teu pai, tua família. Que eu não vou botar qualquer um no covil, né? Aí eu achei isso aqui, ó. Depois de solto por decisão do Supremo, deputado Oliver de Bragança, acusado de desvio no dinheiro da merenda escolar, tenta sem sucesso reaver o dinheiro das contas bloqueadas de seu filho desaparecer. Aí na moral, eu não sou muito letrado do conhecimento não, mas pelo meu entendimento esse maluco aí só tá fechando contigo porque quer ficar rico milionário de novo, tá ligado? O bagulho é esse mesmo aí, dois mais dois é cinco, acho que qualquer um entende isso, velho. Nós temos Xerox Home aqui, tá ligado? É isso aí, bagulho é um bagulho. E tu quer saber mais? Quero. Depois que a gente salvou uma porra do mundo, do Splash, do Stash... Eu gostei dessa porra de ser mocinho, vocês não gostaram não? Ah, eu não gostei. Esse bagulho é bom mesmo, é maneiro mesmo. Esse bagulho é maneiro. Agro mão. Mandinho, bota uma analisinha aí. Demorou. Estamos tranquilos, maneiro. Agora nós é que? Nós é herói, maneiro. Agora posso ter capa? Foi capinha, na moral? Pô... Olha, o seu negrisco aí tem vaga garantida aqui, perpétua, no bonde, né? Pô, viu, tem espaço pra tu, parceiro. E se tu quiser, tu pode voltar, tá ligado? A gente não temo luxo, não temo, né? Essa riqueza toda aí que tu tem, mas... Por mais a gente tem de mais rico, vai dar pra você a nossa amizade. Fica aqui comigo, filho. Você pertence aqui, tá? Aqui mora a tua família, filho. Quer saber? Eu detei na família. Ah, não é, eu tô parada, amor, velho. Que isso, velho? É baterão, velho. Tô prendendo pro outro lado. Aí, ó... Quer ficar com teus amigo bandido? Pode ficar. Já tô até vendo a manchete do jornal. O deputado acha filho, mas ele é morto por líder de gangue E como você é meu único parente, seu dinheiro vai vir todo pra mim Adeus, filho Desce, Nandinho, pelo amor de Deus Essa porra é falsa, otário É o que, patrão? A Berenice, cuspidora de bala, cefadora de alma A mágica temida, ela é falsa Mas tô vendo Meu mundo caiu É, na verdade essa daí não é a Berenice não, ô manezão Essa daí é a Bete do Rabo Quente Cês tão ligado? Aquela arma lá que o saudoso Squash me deu Quando essa porra aqui perdeu minha arma Tá ligado? Isso daí não passa de uma réplica de prático É muita reviravolta pro meu crânio Acorda, né, Cristo? Tu não morreu não, viado Jesus Não sabia que você era da porra Ah, vai aí, velho Vem aí, velho É o mesmo Celórica, Celórica, a polícia chegou a Celórica A polícia, a polícia, a polícia Deu ruim, deu ruim Peraí, foi a polícia, polícia, polícia Peraí, 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 polícia não Ah, é o homem bonito Eu te conheço Você não é o cara que me sequestrou? Fui, 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 fui eu sim, mas eu quero muito que você me perdoe Eu te peço muita desculpa mesmo Eu não queria ter feito isso É que assim, eu achei que tu era um ET, entendeu? Aí eu vi... Eu vi vocês lá na praia E eu pensei muito que você era um ET E eu acabei falando isso pro seu pai Tudo bem, meu caro Você não tem culpa nisso Vocês me perdoam mesmo Olha só, olha só É, é, óleo Né? Olha só Toma aqui o meu cartão Tá vendo? Faz o seguinte Liga pra mim E me dá qualquer informação daquela noite Que... Vai me ajudar muito Obrigado Epitácio Até breve Até... Até, até, até breve Até, até breve, pessoal Bateu, seu mocinho É... 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 Na moral Só não me abraça mais Daqui me não Daqui me não Aí, na moral Tu nós virou herói, patrão? Fala besteira não A gente somos anti-herói, né, Martel? É essa parada mesmo, Diguidinho Mas na moral Vou dar ali um pau pra vocês Vou andar armado ainda E o Rio de Janeiro tá uma pica, vinhando Caralho, pratão Então eu também sou anti-herói? Na moral, tu tá mais é pra anti-água anti-sabonete Que o teu futurno tá foda, velho Tomar ali um banho, né? Na moral, cheira aí, tá porra O bagulho tá tenso, meu irmão Um cheiro, pô, quase desmarrei Eu tô te imposta, velho E olha lá Humilhado Mas pelo menos como? Foi pelos meus amigos Amigo 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 Caraca, eu preciso falar sobre isso pro Epitácio.